A Copacabana foi transformada num super gueto de capitalismo exacerbado. Um território paralelo a Sarney e Alfeofo e Moreira. Um vácuo financeiro e industrial dominado por gigantescas empresas transnacionais, gigantescas empresas armamentistas brasileiras. A Copacabana está repleta de telões passando gigantescas imagens de tudo. Os habitantes do super gueto capitalista, no meio da vertigem audiovisual, costumam concentrar seu olhar no maior telão do mundo, onde passam ininterruptas imagens da mais bela e sofisticada das manequins. A manequim número 1. Silvia Weiver. E o que sentem os habitantes de um super gueto capitalista? De tanto ver o mundo ser transformado em imagem, de tanto ver a vida ser transformada em show de realidade patrocinada, eles já não sabem o que é e o que não é real. Não sabem se seus sentimentos são seus mesmo ou se são ficção de personalidade. Bombardeados pelo delírio das ficções comerciais e não comerciais, eles vivem envolvidos com mundos que só existem no desejo. Para eles, o invisível já é uma coisa muito vulgar, o transcendental já é algo tão banal, devido às excessivas fotos, vídeos, filmes, sobre a antimatéria, sobre os espectros microscópicos. Devido às excessivas imagens divulgadoras do invisível. E quando o invisível já é uma coisa muito vulgar, quando o transcendental já é algo tão baral, que emoção espiritual resta para os habitantes de um super gueto capitalista, cujos olhos estão magnetizados pela excessiva presença de gigantescos televisores? A última emoção espiritual é a fascinação. Fascinação por imagens cada vez mais artificiais. Imagens que os façam pensar em mundos não humanos, em universos paralelos. E quem são as heroínas dessa fascinação espiritual? As manequins das revistas de moda mais sofisticadas. Incorpórem as leiras. Garotas de fisionomia etérea. Mestras da sedução calculada. No meio da vertigem audiovisual, os habitantes de um super gueto capitalista, costumam concentrar seu olhar no rosto da mais bela e sofisticada das manequins. A manequim número 1. Mundos não humanos. Universos paralelos. Fascinação espiritual. Mundos que só existem no desejo. Silvia Pfeiffer A Mãe de 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 Mãe de